Fala minha gente, e aí beleza? Hoje vai começar o sétimo resumão do blog Cosplayers, vamos lá? Beleza? Segunda-feira foi o dia de Battlefront 2 da franquia do Star Wars E dos dias 13 aos dias 16 de abril teve o Star Wars Celebrations Onde mostrou algumas coisas, algumas novidades de Star Wars E no meio dessas novidades tivemos o Battlefront 2 Ou seja, mais um jogo da franquia do Star Wars E nesse jogo trazendo algumas novidades Personagens novos e alguns mods novos também Que não tinha o modo campanha no jogo anterior Agora ele está trazendo um mod de campanha para vocês também, beleza? Fora que no meio disso tudo também vão surgir alguns personagens novos Que você vai estar podendo jogar aí Como o Darth Maul aí, o Luke Vai ter também a Rey E o Kylo Ren E também até o Yoda aí, beleza? Terça-feira aí nós tivemos aí um novo filme aí Uma matéria sobre o novo filme aí de Pokémon Que se trata mais ou menos aí de um reboot E vai ser o título do filme aí Vai ser Pokémon Eu Escolho Você Vai se tratar da história aí dos primeiros episódios aí Da série antiga, da série clássica aí Onde o Pikachu aí se encontra pela primeira vez aí com o Ash E surge toda essa amizade entre os dois aí Quem pensa aí que a amizade dele sempre foi assim Boa É porque não lembra os dois primeiros episódios Ou senão não assistiu a primeira temporada aí Ou a primeira série clássica aí do Pokémon O filme aí vai ser lançado aí dia 15 de julho No Japão Por aqui a gente não tem ainda Uma base aí de quando vai estar chegando aqui no Brasil E porque vocês sabem que demora as coisas pra chegar aqui pra gente Mas na internet aí talvez apareça algumas mais Algumas novidades a mais aí pra gente aí Com o decorrer do tempo, beleza? Fora aí a novidade do filme aí também Dentro do filme a gente vai ter algumas novidades aí de Pokémons novos E algumas outras coisas aí Alguns personagens novos aí também Podem estar vindo aí do novo jogo aí Da nova saga dos jogos aí E algumas outras novidades aí Vão estar trazendo aí alguns Pokémons novos aí Ou um Pokémon novo aí Que é da saga Sun Moon E a gente só fica aí no aguardo aí Pra estar esperando algumas novidades a mais aí Sobre esse filme Quarta-feira aí eu escrevi uma matéria aí Sobre o Paul Johnson Ou Paul Otakin Johnson Ele foi um dos criadores de um curto aí Chamado Tie Fighter Que foi baseado aí na saga do Star Wars Fora esse daí o cara tem muito trabalho O cara é gênio nas animações Ele tem algumas animações aí no canal dele aí Muito boas Eu coloquei algumas animações pra vocês estarem vendo aí Tem uma animação do Doctor Who aí que ele fez E inclusive algumas outras animações aí Bem baseadas naqueles animes bem antigos Um exemplo é Akira Thundercat, Silverhawks, Robotech e Ganda No meio disso tudo aí ele faz animações aí também Inclusive utilizando alguns jogos antigos aí Como R-Type Que era um jogo que eu gostava muito também de nave O trabalho do cara é bem conhecido Não é de agora que o cara é conhecido Faz um bom tempo aí que ele já tá na internet aí Fazendo alguns trabalhos aí Talvez aí surjam mais alguns trabalhos dele aí Como Street Fighter que ele tá começando a fazer agora Nos dias 13 ou 16 e junto com a mesma data aí do Star Wars Celebrations Nós tivemos aqui no Brasil, aqui no Recife, no Nordeste A CCXP Tour Onde o pessoal lá do Omelete foi lá Fez o evento épico lá que eles costumam fazer mesmo Trouxe muitas novidades aí Junto com o meio, no meio dessas novidades aí pra gente aí A Panini, que inclusive estava lá Eles trouxeram aí vários mangás novos pra gente E para os fãs de Zelda aí Do Legend of Zelda, do game A Panini anunciou aí que vai tá trazendo o mangá do Zelda aí Legend of Zelda aí E inclusive esse mangá aí Essa coleção inteira, completa e refeita Ou seja, ela vai vir muita coisa a mais pra gente aí Vão ser aí cinco livros Os cinco livros aí vão tá Acho que resumindo aí dois livros originais Em cada livro desse que vai vir pra gente E o primeiro volume aí vai tá vindo aí em dezembro Ou seja, pode ter certeza aí Que o primeiro volume aí vai tá vindo aí na CCXP aí Em São Paulo Então com certeza aí vai ser igual ao lançamento do Ghost of the Shell do ano passado Eles vão tá lançando esse Legend of Zelda aí O primeiro volume aqui na CCXP Que eu tô apostando muito nisso Porque eu vou na CCXP e eu vou ter que ter esse mangá aí O volume 1 E o restante depois aí dos outros quatro aí também Pra completar a coleção dos cinco livros aí Essa coleção aí vai ter aí Ocarina of Time Oracle of Seasons Oracle of Ages Majora's Mask Link to the Past The Minish Cap Phantom Hourglass E Four Swords Então completando essa coleção aí Vão ser cinco livros que vão tá trazendo aí a paninha aí pro Brasil Começando aí em dezembro E lembrando aí pros fãs aí dos games E do mangá também, beleza? Sexta-feira aí eu escrevi aí sobre o Julian Checker Se você caso você não conheça aí Julian Checker Julian Checker foi um dos ganhadores aí do Guinness Book Gamers Do livro de 2017 Ele fez aí o melhor Batman do mundo O melhor cosplay aí de Batman do mundo Ele fez aí além da roupa dele no caso da impressora 3D aí Ele fez a roupa por baixo também Ele fez todo o aparato E ainda fez mais 23 acessórios aí funcionais do Batman Ou seja, cada aparato dele que ele tem aí funciona Fora esse daí o Julian Checker também tem uma empresa dele aí E aí ele tem alguns outros cosplays aí também E lógico que o cara é profissional Então ele tem aí alguns outros cosplays aí de Star Wars Que são, acho que se não me engano são os quatro cosplays aí que ele tem profissionais aí de Star Wars Se você não conhece ainda o trabalho aí de Julian Checker aí Vai lá, confere aí Olha os cosplays dele lá Tem dois vídeos lá que eu coloquei lá pra vocês verem lá Fora aí esse cosplay do Batman aí Dá uma conferida que vale muito a pena, beleza? Sábado aí uma notícia aí pra quem gosta muito de Dragon Ball aí Muita gente foi pego de surpresa aí Vai sair um novo filme agora em 2017 E nesse verão aí no Japão aí Vão ter cinco meses aí de exibição aí Pelo que parece aí, né? Do novo filme Dragon Ball aí Que vai se chamar aí Dragon Ball Z Super Tenkaichi Budokai Ou seja aí, vão ser aí um... Vão ser não, né? Vai ser um filme aí onde vai ter dois títulos diferentes aí O Super e o Dragon Ball Z, né? Ou seja, é uma saga antiga aí Só que com aquele símbolo do Super aí da saga nova Esse filme aí só vai ser exibido no Japão aí Somente nas salas de cinema aí em 4D só Ou seja, é aquela sala top das top E somente alguns ingressos aí que vão ser vendidos aí Ou seja, vai ser que nem o Dragon Ball aí do ano passado aí O The Real 4D Que era o do Goku vs o Freeze aí Que muita gente também não sabe, tá? Então vamos aguardar aí e esperar mais aí Pra ver o que vai se tratar esse filme aí E quem que vai ser o inimigo aí do Goku A enfrentar ele aí nesse filme, beleza? Pessoal, então essa semana aí foram essas aí as matérias aí Dessa semana aí Tomara que vocês vejam lá, gostem Vou estar trazendo mais coisas aí semana que vem E é isso aí, beleza? Até semana que vem, então Toma aí E Vanessa, não esqueci, mano O Batman vai estar na festa, hein, mano E o que mais eu posso falar? Não posso falar mais nada Fala não essa É foda É foda Esqueci o nome do cara, velho Vai se tratar desse... Nossa Senhora Toda doera, mano Vou estar de cueca na festa, velho